Bem pessoal, aqui a gente tem um HP, processador AMD 2016, completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, Bluetooth, USB 3.0, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, então vamos lá começar. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é um AMD E2-6110 APU, com AMD Radeon HD Graphic, 4 GB de memória DDR3L, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 120 GB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui eu vou estar mostrando a inicialização da máquina com SSD, para vocês verem, entender o que o SSD é capaz de fazer na máquina, e por que ele é tão importante, já em vista que o HD de disco é uma coisa muito demorada. Então veja isso, começou a carregar o Windows, e eu tenho que até falar no vídeo, senão o pessoal pensa que é montagem, alguma coisa, porque é muito rápido mesmo, o SSD. Se ele já faz isso na inicialização, imagine usando a máquina. E está aqui, vamos lá, aqui acho que deve ter a atualização. E está aqui, ó. Já ligou a máquina, está prontinha para poder usar, e sim, apenas 23 segundos. E já é assim na inicialização, imagine o restante. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, né? Vamos lá continuar o vídeo. Antes que eu esqueça, a tela desse aparelho é Full HD, 1920x1080. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwins da máquina. Ele tem câmera, deixa eu só abrir aqui, deixa eu ver, eu troquei. Ele tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. E agora vamos dar uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. Vamos pegar o bom vídeo aqui. É bem rapidinho mesmo, graças ao SSD. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho está bem conservada. Não tem detalhe nenhum para mim, pode estar mostrando. Tudo testado, tudo funcionando. A parte externa, também do aparelho, está bem conservada. Deixa eu dar uma geral aqui. Também, se tiver marca, mesa é marca de uso. E agora vamos ver o que ele tem. Olha a finura do aparelho. Aqui a gente tem gravador de DVD, USB 2.0. Leitor de cartão de memória. Aqui na frente não tem nada. Aqui fone de ouvido. Aqui USB 2.0. E aqui USB 3.0. Tem 2S e, como eu já ensinei, tem 9 pinos. E aqui saída HDMI e entrada de cabo de rede e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Então, eu vou deixar a descrição ali de 2016, a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, tem uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe o tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E, claro, participa das promoções. Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.